Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui num ambiente um pouco diferente hoje é porque vamos trazer um unboxing de um produto bem grande né, que é a Smart TV da Samsung de entrada do ano 2021 lançamento que é a AU8000 de 50 polegados que está aqui abaixo, eu vou mostrar pra vocês, já já vamos conferir tudo que vem nela aqui vou fazer um unboxing e primeiras impressões, lembrando caso você queira comprar ela pra você, vai ter links na descrição pra você adquirir a sua em qualquer lugar do Brasil, em várias lojas confiáveis então, bora lá conferir, aqui está a caixa dela né, que é uma caixa muito, mas bem grande, bem maior do que eu imaginava ela tem cerca de 1,25m, tem aí na descrição aí nos links, tem as especificações técnicas dela sobre tamanho, altura, largura e tudo mais e agora a gente vai abrir aqui a caixa dela né, aqui está a versão cristal UHD, que é o processador da TV o processador cristal UHD, a AU8000, 50 polegadas aqui está a informação do tamanho e tudo mais então, bora lá, vamos abrir aqui, tirar os lacres tem um durex bem grandão aqui ao redor dessa parte pronto vamos lá pro gostinho do capitalismo aqui tem ó, fonte, guide, tem o que tem aqui em cima né, parte frontal, que é a parte frontal da TV aqui, e aqui em cima, nós já temos algumas coisas né, deixa eu guardar aqui nós temos aqui alguns acessórios da TV, bem como também o controle, tudo bem embaladinho e as pilhas da Best Shell temos aqui um manual do usuário beleza, manual do usuário temos aqui um guiazinho, um guiazinho de instalação caso tenha alguma dúvida aqui de como tirar da caixa, está falando ó tirar os acessórios depois tirar essa parte aqui né, que é um isopor pra depois retirar a TV ele recomenda que seja duas pessoas talvez essa parte aqui, eu vou pedir ajuda e tirar pra depois mostrar pra vocês né então eu não vou conseguir tirar sozinho provavelmente mas bora lá ver o que tem aqui na caixa mais ó cabinho de força aí cabo de força padrão aí da Samsung dois pinos temos duas presilhas, não sei pra que serve ao certo mas depois a gente vai ver pra que serve isso esse adaptador pra antena Samsung duas pilhas sempre vem dessa marca da Best Shell alguma coisa assim pilha convencional e aqui nós temos o controle também controlinho bem lacradinho esse controle é um pouco diferente né, eu vou mostrar o controle antigo da minha TV aqui da Samsung que eu tenho outro olha só o controle como ele é agora ela é bem diferente da outra que eu tenho aqui, tem comando de voz, microfone, botão de liga e desliga aqui é para os números aqui para aquelas outras funções bem bacana, pegada dele muito boa também, aqui é um pouquinho mais áspero né não é aquele que recarrega por energia solar né, tem os botões de Netflix, Prime Vídeo Google e Globoplay aqui o mais e menos e o de pular o canal né o anterior, ele é um pouco diferente né, da minha outra TV Samsung vocês podem perceber aqui, ele é um pouco mais liso esse praticamente ele é mais reto né olha só, ele é bem retinho o outro ele tem um design diferente como vocês podem perceber aí da geração anterior que eu tenho aqui a NU7100 e essa aqui da AU8000 e aqui nós temos os pés que é diferente né, da AU8000 que é uns pés mais retos tomei uma surra do negócio aqui, é os pés mais retos da geração anterior ele era um pouco mais curvado então na AU8000 os pés são assim para a frente depois a gente vê montado, daqui a pouco como é que fica o outro, quase tomei uma surra desse negócio aqui pronto, outro pézinho e agora a TV em si né, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar sozinho aqui, não recomendo que vocês tirem sozinhos se eu não conseguir, eu vou pedir aqui ajuda e tiro da caixa com ajuda né, primeiro eu vou tirar esse isopor aqui assim que eu tiro o isopor a TV fica aqui ó, bem fininha olha só a TV aqui bem fininha deixa eu ver se ela é pesada galera, se não for pesada eu vou conseguir tirar que eu tenho uns braços um pouco mais largos então eu vou tentar tirar aqui mas não façam isso em casa tá galera, é meio ruim de tirar mano caraca velho e também a gente tem que tomar cuidado para não pegar com nossos dedos na tela né vai que não quebra né então eu vou pedir ajuda aqui, vou tirar eu recomendo que vocês façam isso também se você estiver sozinho em casa pede ajuda de algum vizinho ou de alguém para tirar da caixa juntamente com você para não correr o risco de danificar a tela então eu vou cortar aqui rapidão e vou tirar ela da caixa então galera, vamos colocar os pés dela aqui que é bem simples você colocar né os pezinhos aqui tem um buraco aqui ó é só colocar aqui fixar bem empurrar não precisa de parafusos pronto, dá um toquezinho no outro lado, mesmo esquema e aqui nos pezinhos né tem essa parte aqui, uma borrachinha que é para não derraspar né é interessante a gente mostrar aqui ó essa borrachinha é só a gente colocar né com essa parte parte da tela né para a parte frontal aí é só a gente plugar aqui cuidar para não passar direto né tem que ir retinho segurar ela aí para dar um pronto, encaixou agora eu vou colocar ali em cima onde ela vai ficar para mostrar isso com os pés né por foda é... posteriormente eu vou usar ela com... é... na parede né mas por enquanto eu vou usar ela assim e vou mostrar para vocês como é que vai ficar agora então galera, aqui na parte traseira dela nós temos aqui duas USB ó para você conectar um pendrive alguma coisa assim conexão RJ45 para a internet mais dois HDMI's aqui sendo esse aqui o HDMI ARC que é esse segundo aqui as conexões AV e o da antena e aqui atrás nós temos outro HDMI e aquela outra entrada aqui para a soundbar né aqui nós temos as caixas para você colocar os fios os... os buraquinhos para você colocar o suporte para colocar na parede e aqui do lado mais atrás a conexão para você a... de alimentação dela de energia elétrica né olha os pés delas como é que ficam aqui atrás ó como vocês podem perceber fica muito bom bem bacana bem segura bem presa eu gostei bastante dessa TV vou mostrar a parte frontal dela aqui agora para vocês verem aqui de lado ela é bem fininha ó vou puxar aqui ela é bem fininha um acabamento bem mas bem premium mesmo vou mostrar vou virar aqui para a gente ver a parte frontal dela então galera agora a gente vai ligar ela eu não liguei ainda vou ligar juntamente com vocês né falar sobre a parte frontal também que temos uma diferença na U8000 é a questão do seu logo da Samsung olha só onde é que ele fica ele fica aqui na parte lateral direita né costuma é bem antigamente nas outras na U7700 ela fica no meio né é um pouco diferente isso aqui tudo mais mas bacana a gente se acostuma com isso na minha outra TV ela fica também no meio o que eu mais gostei nela foi suas bordas né as bordas bem fininhas olha só muito muito fininhas se a gente vai olhar aqui vou mostrar a minha outra TV para vocês verem daqui a pouco a questão para vocês terem uma noção dessas bordas como é um acabamento bem premium né agora vou mostrar para vocês a minha outra para você ver aqui olha só galera a diferença da borda a borda é bem mais grossa olha o tamanho disso aqui dá basicamente um dedo né lá na outra é bem fininho mesmo é um acabamento bem mais diferente mas aqui é questão para quem mais minimalista e percebe isso tem uma galera que nem liga muito para isso e o logo da Samsung fica no meio então bora para a hora da verdade né aqui tem a questão da energia elétrica eu vim mostrando para vocês ó o tamanho novamente ó 50 polegados 125 centímetros de largura 10,3 quilowatts por mês classe energética ah bora tirar esse daqui né pronto agora bora ligar vamos para a hora da verdade Samsung eu já conectei aqui o Xbox tá aqui já conectado para a gente testar daqui a pouco olha lá experimente o extraordinário com sua tela Samsung mano que tela é essa hein ó duas opções simples para você configurar sua TV com controle remoto ou com smartphone você pode configurar da forma que você achar melhor eu tenho um smartphone aqui um smartphone da Samsung vamos testar aqui essa opção né mas você vai escolher o que você achar mais conveniente né manter para assinar o botão de volume para usar a função de acessibilidade vamos ver aqui como é essa questão do smartphone só ler esse QR code bom galera apareceu aqui no aplicativo SmartTigs que é para eu conectar na TV né vou configurar clicar em configurar ele já vai aqui aparecer tudo localização home que é a minha casa né sala de estar você vai escolher o cômodo deixa eu colocar aqui como vai ficar no escritório eu vou colocar em escritório pronto concluído avançar conectando permitir conectando configurando a TV via SmartThings siga instruções no dispositivo móvel bem simples intuitivo né na verdade eu me bati um pouquinho aqui porque eu tenho que entrar primeiro no aplicativo do SmartThings pronto aqui a gente vai aceitar os termos né tem que aceitar tudo avançar retomar ok pronto a gente tem que aceitar os termos né sempre tem que aceitar esses termos para a gente concluir então bora lá você pode também configurar via controle né se você achar mais prática não é mesmo configurar pelo celular que já fica tudo integrado mesmo é o meu celular de uso pessoal então já fica bem mais fácil configurando via SmartThings siga instruções no dispositivo móvel pronto aqui você vai pedir para renomear o aparelho né vou deixar esse nome mesmo deixar aqui salvar como favorito Samsung A81050 TV avançar conectando a Samsung A8000 eu posso escolher aqui assistente de voz eu vou deixar como como Alexa pronto configurando dispositivo aparelhos que você pode controlar sendo identificados automaticamente né para identificar aparelhos externos como receptor TV a cabo conecto na TV e ligue-os eu estou conectado aqui com o Xbox então bora ligar ele aqui para ele já identificar o Xbox quando a gente for jogar né eu também vou conectar o PS4 posteriormente vou colocar essa TV na parede e depois aqui só mais provisório para a gente mostrar aqui já apareceu aqui para mim HDMI 1 que tem algo conectado que é o Xbox então beleza vamos avançar não tem antena nem nada aqui escolha seleciona aplicativos a serem adicionados deixa eu colocar para gravar a tela aqui para mostrar para vocês se vai ficar melhor pronto aqui a gente vai selecionar os aplicativos né avançar apps na Samsung pronto Spotify conta conectada já conectou minha conta aqui do Spotify avançar que massa é bom que vai ficar tudo integrado já vamos lá Spotify configura um receptor de cabo ou satélite para continuar com o seu controle remoto sem receptor de cabo não tenho então pular vamos aguardar aqui tudo pronto aproveita sua TV Samsung olha só pronto aproveita o máximo da sua TV ó já vem o aplicativo aqui também já deu e uma coisa bacana galera que já vem alguns canais aqui pré-instalados né eu vou tirar isso aqui para não dar copywriter pronto galera tem alguns canais aqui como vocês podem perceber em TV tem alguns canais aqui grátis que já vem você pode navegar aqui e tudo mais alguns canais abertos né e também aqui ó configurações entrada TV Xbox já conectei aqui no nosso Xbox para chegar o gamer ligar aqui o controle né você vê aqui para a galera que quer jogar essa é uma TV convencional né ativar recursos avançados de vídeo né tudo ativar ativar eu e Rafael tudo que tiver ativado no máximo quem tiver ativar mano ele não como eu falei para vocês né manter as novas configurações ele não suporta 120 Hz é uma TV convencional com padrão 4K com HDR até até 60 Hz né você vê aqui opções de TV e vídeo 4K e não apareceu outras opções aqui porque é uma TV convencional mas eu já comprei ciente disso para mim está suave aqui ó estou atualizando os jogos aqui só para vocês terem uma noção aqui vamos abrir esse fifinho aqui só para a gente ver aqui a questão da imagem ó Game Mod mod ativado assim que a gente ativou aqui um jogo a TV já entendeu o que é um jogo e já ativou o Game Mod você quer jogar o fifinho aí e tudo mais vamos aguardar aqui iniciar só para a gente ter uma noção aqui e ver pular offline vamos lá colocar aqui uma partidinha qualquer só para a gente verificar aqui a qualidade né para a galera que quer comprar uma TV para jogar vamos colocar aqui iniciar pronto está aqui o volume é só a bola qualidade de imagem para jogar é top de marca galera você está doido vamos ver se é alta alto demais alto demais pronto assim está bom N20 está bom e também tem outras configurações aqui né se a gente for mexer para ajustar se você quiser ajustar um pouco mais na imagem configurações aqui imagem tamanho configurações especializadas você pode ajustar brilho o brilho está no máximo contraste nitidez cor matriz o que você quiser colocar aqui né você pode estar fazendo alterações aí tamanho volume geral entre outras coisas mas bora ver aqui vamos jogar rapidão aqui só para a gente ver já meteram uma bola aqui para mim vamos lá chutar o que é isso está 4x0 aqui eu nem iniciei a partida vai eita o que é isso meu juiz cartãozinho nele toma vamos meter uma bola para o gol vamos meter uma bolinha para o gol caraca goleiro defendeu aqui vamos lá de novo rapidão para o gol puro reflexo mesmo então para jogar vai ser tranquilo aqui eu vou colocar o fósforo atualizando aí para voltar aqui só clicar aqui na casinha tem uns aplicativos que a galera quer saber para quem for utilizar uma tv como convencional já vem instalados aqui Netflix Prime Video Disney Plus Apple TV Globoplay Telecine Youtube Internet o assistente de voz e aqui o aplicativo do Xbox que na verdade é a tela que a gente está vamos aqui na casinha contra a Samsung opções buscar configurações aqui em apps você pode ver alguns aplicativos que tem mais para baixar e tudo mais tem o HBO Max tem outros aplicativos aqui para você instalar também só dar uma olhada aqui na loja é um sistema bem fluido na outra que eu já tinha já era e nela continua está muito boa também aplicativos vídeos jogos tem várias coisas para você baixar e é isso galera é uma tv muito boa a qualidade de imagem de uma tv de entrada muito bacana também super recomendo para você caso você queira comprar tem links aí então rapaziada qualquer dúvida que você tiver deixe aí nos comentários é uma tv muito bacana gostei da qualidade aqui eu vou utilizar ela para jogar no PS4 no Xbox Series e no PS5 quando ela chegar e assistir algumas coisas em caso der vontade mas como ela está no estúdio aqui eu não vou usar tanto para assistir vai ser mais para jogos eu comprei ela aqui que estava um custo-benefício muito bom caso você queira conferir os preços atuais eu comprei na Black que estava um preço bem mais em conta saiu por cerca de 1895 saiu para mim esse valor para mim foi um valor bem em conta porque ela estava bem mais cara anteriormente então eu consegui com alguns cupons e caso você queira aproveitar a promoção de tvs e tudo mais tem links dos nossos grupos na descrição do vídeo tanto para você comprar como para você participar e ver as ofertas não tem mais galera eu vou ficando por aqui caso você tenha alguma dúvida deixe aí nos comentários que eu posso estar trazendo mais vídeos sobre a tv algum vídeo específico sobre alguma coisa que vocês tiverem dúvida deixe aí nos comentários suas dúvidas e até o próximo vídeo valeu e aí